bom dia bom dia bom dia bom dia bom dia bom dia povo como é que tá aí a juju a nós estamos aqui no centro de curitiba ó aqui já é o central mesmo tá olha ali nos prédios a agora a gente vai mostrar pra vocês aí a câmara dos vereadores da cidade de curitiba pessoal olha o movimento aqui ó é aqui ó movimento muito grande mas aí a gente vamos atravessar e vamos mostrar pra vocês a a câmara de vereadores tá o carro aqui ó bom pessoal atravessamos a rua estamos aqui ó na câmara de vereadores do paraná viu de curitiba pessoal o que é tudo ó arborizado muito bem conservado ó muito lindo mesmo ó ó o prédio tem estilo ó lindíssima e aqui é o prédio municipal aqui aonde fica os vereadores de curitiba tá pessoal ó muito verde ó muito verde ó lindo 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 ó vou mostrar de frente agora o prédio pra vocês ó ó lindo lindo ó ó ó ó ó ali as florzinhas ó ali ó bandeira do brasil a bandeira de curitiba e a bandeira do que é né do paraná de joelho pessoal ó de pará é muito arborizado ó tá joelho ju 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 jo ju a pessoal estamos e indo firme e forte aí ó casal juma de tudo um pouco Olha aí pessoal, que lindo chafarias Lindo chafarias aí, ó Lá é o chamado Minhocão, pessoal E lá é o shopping Que nós vamos Aqui é a praça Ali é a Câmara dos Vereadores Como eu falei A gente vê que é uma praça bem consertada Uma praça bem limpa Agora nós vamos para o shopping Chegar ali eu vou mostrar Mais perto pra vocês Ali no mesmo Olha aí pessoal Olha como é que as paradas de ônibus Aqui em Curitiba Elas são todas fechadinhas Todinhas Vocês já entram ali Olha o ônibus saindo Ali tem uma catraca Olha o ônibus saindo ali Já tem uma catraca Tu já põe o teu cartão ali E já na parada do ônibus Tu já fica esperando lá o teu ônibus Já com a tua passagem paga E aqui atrás pessoal de nós Olha o shopping É shopping e estação Shopping e estação Agora eu vou indo aqui Para ir mostrando A volta do shopping Para vocês Vou mostrar aqui Olha a parada de ônibus Ele só não mostrou não Não é espaço caindo aqui Esse é um dos principais Shoppings de Curitiba Tá pessoal Olha o ônibus aqui Lindíssimo Uma cidade bem ligada Uma cidade bem organizada Olha aqui o que eu falei Para vocês Os minhocãos Agora nós estamos indo Para atravessar certinho Ó Estamos no shopping Estação Tá pessoal Ó Estamos atravessando Tá Depois a gente mostra Lá dentro do shopping Tá certo pessoal Ó Olha que bonito Aquele relógio lá Ó Lindíssimo Ó Bom pessoal Agora aqui ó Estamos dentro do shopping Aqui ó Tá Shopping de Curitiba Aqui ó Claro que são vários shoppings A gente está no shopping Mais perto Que nós estamos hospedados Tá Mas a gente vê Que é um shopping Muito bonito Muito bem organizado Shopping estação Tá Shopping estação Tá pessoal Ó Tá O shopping É aquele que a gente mostrou Aquele que a gente mostrou Por fora Que tem aqueles relógios antigos Tá Ó pessoal Tá Agora o casal Juma Vai aproveitar um pouquinho Bye bye